As instituições de educação básica de todo o Brasil devem preencher o censo escolar de 2015 pela internet entre os dias 8 de junho e 12 de agosto. O questionário online deve ser preenchido pelo diretor ou pelo responsável pela escola. O censo escolar é um levantamento de dados nacionais feito anualmente pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Entre as informações coletadas estão dados sobre a escola, matrículas, rendimento escolar e também professores. O censo escolar contribui para traçar um panorama nacional sobre educação básica e também para a formulação de políticas públicas para este setor. O sistema EducaCenso está disponível no site do INEP. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto